Na terceira demanda, a segunda demanda invadiu, quebrou todas as casas, e na terceira demanda arrasou o judaico de Israel. O templo ficou em miséria, o templo ficou excessivo e quebrou o que eu vou dizer. Não está muito diferente dos dias de hoje. As pessoas não estão dando mais favor à casa de Deus. Eu vou falar o que Deus está mandando aqui. As pessoas não tem o divino respeito pela casa de Deus. Eu glorifico a Deus aqui, eu estou vendo os irmãos todos sentados, e o fim da parada levantando a manhã no olho. Mas eu já fui pregado por aí, embora quem está pegando, o que ele está no Estado, o que ele está no Facebook, o que ele está no Estado. Isso é uma fada de regras na casa de Deus. E a glória é só, a glória é só, e a glória é só, e a glória é só. A glória é só, e a glória é só, e a glória é só, e a glória é só. O isso não me dava mais, não dava atenção mais, não dava linha mais para a casa de Deus. Foi necessário Isso olha Deus Acorda, chama o parafuso Chamado na fita de Deus E dizem, vai lá na casa dele É tempo de vocês morar Na casinha de vocês Todas estucadas Casas estucadas, quer dizer, tem casa forrada Você tem casa com gesso Você tem casa com cerâmica Você tem casa, aleluia Com tudo que é tudo bonito Para os homens Mas a minha casa está sendo babadoada A minha casa está sendo E se acima A minha casa está sendo Deixar o padrão Amém, porém, abrindo Vossos corações Ao vosso caminho E vem, você esplanda E não colhe nada E quando colhe É como um cerco que é furado É como um bolso que furou Colocava dinheiro E caiu aqui nas ruas E a Bíblia vai dizer Que o que saiu é pra eles Que é pra eles assim É o cerco É o cerco E o cerco E o que me chama aqui, moleque É o cerco Cerrar o cerco Significa fecha E quem sai E quem tem a chave no cerco E quem tem a chave no cerco Que é o cerco E quem tem a chave no cerco o diabo, a vida tem a chave do céu Jesus também tem a chave do inferno a vida do céu tem a chave do inferno eu abro, o inferno é ele que está a vida vai dizer que Deus disse para o profeta diga para eles que eu estou cerrando o céu ou seja, estou fechando aqui com o dedo e com o fora irmão, você já percebeu que quando a gente abre a mão para a casa de Deus Deus abre a mão para a gente eu vou mostrar aqui um segredo a você eu sei que isso é no antigo testamento mas a Bíblia acabou lá no capítulo 1 em Maravilha 3,18 vai para lá 3,16 vai para lá do bicho trazer todos os tesouros para que haja mantido na minha casa olha que coisa é essa amante mesmo na minha casa se não for assim olha o que Deus está dizendo depois faça a prova de mim porque eu vou abrir a janela do céu pega isso aqui isso aqui é para conhecimento olha Deus está dizendo assim diga para ele se ele abençoar a minha casa se ele trabalhar na minha casa se ele não desistir se ele não desanimar e contribuir diga para ele que é recíproco porque é tudo completo que se recebe e a Bíblia diz que é melhor dar que vai dar do que receber então olha que coisa interessante Deus está dizendo diga para ele que por causa disso repreenderei o terror e façam depois a prova de mim o devorador aqui para muitos restos pensa que é o diabo o devorador aqui não é o diabo eu já vi creio que pregar mas isso é nada eu tenho que trazer exegesto a explicação eu sou professor de teologia e é certo que eu estou dizendo aqui não estou querendo inventar a Bíblia mas o devorador aqui não é o diabo a gente pensa que o devorador é o diabo leia a Bíblia que vai dizer que o devorador é o safanhoto o devorador é o safanhoto lembra o diabo mandarei o meu exército o devorador a lacústia o safanhoto o olíquio purgão é o devorador da terra porque ele tinha o safanhoto batia em bando na plantação comia tudo na plantação e não tinha fruto então vai o que? o devorador então o devorador aqui não é o diabo o devorador segundo a Bíblia aqui nós espiritualiza tudo mas tem que pelo que está na Bíblia e pelo texto e contexto que a Bíblia fala e o filho está aí no contexto da história não está aí no texto é o contexto que está por trás de tudo aqui então o devorador aqui não é o diabo o devorador aqui é o safanhoto olha o que Deus chamou o safanhoto meu exército como é que Deus vai chamar o diabo e o exército se ele fosse o diabo então o diabo não pode então o aquilo não é o diabo é o safanhoto que o Senhor manda daí o mesmo exército o mesmo exército e o exército não é o diabo Deus tem o sabedão você não precisa o diabo para batalhar para ajudar ele então o aquilo não é o demônio aquilo aquilo não é coisa nenhuma então apreta isso aqui pelo amor de Deus vamos para o que é certo a Bíblia está falando aqui que é um safanhoto Deus disse repreenderei o devorador e quer o devorador não é o demônio agora vamos lá se eu disser para você que ouve o devorador também não é o demônio ainda para aqueles que não trabalham nem fazem as coisas que Deus te trazem amor nem quer contribuir não sei se que Deus está me derrindo essa palavra mas eu vou falar o devorador vem em forma de matéria não sei como é que ele vem às vezes o devorador é o teu carro que vai quebrar direto porque pronto se eu vai pensar o devorador vai quebrar direto porque vai gastar o devorador o devorador o devorador